Esse é um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos, porque ele fala de uma pronúncia que é temida por todos os estudantes de inglês, o TH. Para começo de conversa, você precisa saber que ele possui dois sons diferentes, mas não, nenhum desses sons se parece com F, T ou D. Na verdade, são sons que não existem no português, então não tem como a gente fazer uma correspondência com o que a gente já sabe. A gente tem que aprender o movimento da língua, que é diferente. Se a pronúncia do TH for uma questão para você, cola comigo que hoje a gente vai resolver. Mas antes de começar, já curte esse vídeo para me ajudar, e claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. O primeiro som do TH é o sem vibração, ou então não vozeado. Ele tem esse nome porque quando a gente está falando, quando a gente está fazendo esse som, as cordas vocais não tremem. Vamos fazer um teste. Coloca a mão aqui na sua garganta e fala esse som aqui. S, s, s. O som do S. Sentiu? Agora fala A. A. Está vendo como é muito diferente? S, não vibra. A, vibra. Será que tem alguma outra consoante que vibra o Luiz assim? Faz, por exemplo, V. V, que é do V, né? V, vibra Bessa. Você percebeu a diferença? É justamente esse som, essa vibração do S que a gente quer. Mas por mais que a vibração, a garganta, o que vem de dentro, seja parecido com o S, o que sai não é exatamente um S. Isso porque a posição da língua é diferente. Quando a gente fala S, assim, s, s, nossa língua está guardadinha lá dentro. Para fazer o TH, ela precisa sair, mostrar pelo menos a pontinha, ficando entre os dentes, de cima e de baixo, aqui assim. Então, faz o S e bota a língua nessa posição que você vai entender o que eu estou falando. Sai um pouco de ar por cima da língua. Então, para conseguir pronunciar a palavra THINK, THINK, que é pensar, a gente mais ou menos fala SINK, que é afundar, só que na hora do S a gente bota a língua para fora. Então, SINK, THINK, THINK. No seu ouvido pode ser que pareça um F, né? THINK. Mas não é, gente. Presta atenção como a sua boca fica diferente quando você fala um F, né? Pensa na palavra FIO. Sua língua não sai, na verdade, ela está guardadinha lá dentro. Esse mesmo som do TH está presente em palavras como HEALTH, que quer dizer saúde, THUMB, que quer dizer dedão, ou então THREE, que é o temido, né? Número 3. 1, 2, 3, 4. Sempre pensa nesse som do S, mas lembra de botar essa linguinha para fora. No começo, é normal que a sua língua fique para fora demais, você acabe cuspindo, ou que o som não sai é muito bom, mas não tem importância, é questão de praticamente. Agora, a segunda pronúncia do TH é a convibração, vozeada, justamente porque a gente vai fazer um som em que as cordas tremem na hora que a gente toca elas. Para isso, ao invés de a gente pensar em falar um S, o S, S, a gente vai pensar em falar um Z, 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 como se fosse o zumbidinho de um bicho. Vamos lá, faz o S, S, não treme, agora faz o Z, Z, treme para caramba. A parte da língua para fora fica idêntica, é só a vibração mesmo que muda. Então, a gente tinha, por exemplo, o som de Z, Z, que é com Z. Botando a língua para fora, eu tenho The, The, que é o artigo. O, A, os, as. Já para falar irmão, eu posso tentar falar bró-zer, bró-zer com Z, mas botar a língua para fora bem na hora desse Z, brother, brother. Nesse caso, a prática também vai levar à perfeição, fica tranquilo. Hey, brother, there's a endless road to rediscover. Em alguns sotaques, o som muda levemente. Então, pode ser que você consiga falar a palavra think, por exemplo, ao invés de tentar fazer um som de S, você tenta fazer um som de F, por exemplo. Think, sai muito parecido, é uma mudança muito sutil. Ou então, na hora de falar brother, ao invés de você fazer um som de Z, brother, você faz um som de D, brother, sai muito parecido também. Mas não esquece que nesses dois casos, mesmo pensando nesse som de F, ou pensando nesse som de D, a língua está numa posição diferente de qualquer forma. Não existe nenhum sutaque nativo que pronuncie o TH como se fosse F, como se fosse D, como se fosse T. São letras diferentes, são sons diferentes. Confie em mim, tem que ter linguinha. Curtiu essa dica? Então, não esquece de curtir esse vídeo e também comentar aqui embaixo quais são as duas palavras que você vai usar para praticar esse som do TH. Uma com TH com vibração e a outra sem vibração. Estou ansiosa para ver. Ah, e se você ainda não estiver inscrito, se inscreve. See you!